Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleisi Rezende, sou professora de inglês e estou aqui para uma dica rápida sobre como cantar em inglês. Algumas coisas a respeito de cantar em inglês são muito pessoais e precisam ser respeitadas. Por exemplo, tem gente que canta independente do que a música quer dizer. A música pode estar falando horrores, ah, mas você achou linda, você vai lá e canta. Eu respeito se você gosta da música e quer cantar, vai lá e canta. Mas eu particularmente preciso ver antes o que a música quer dizer. Sabe aquela história do namorado que queria cantar uma música romântica para a namorada e achou tão linda aquela melodia e de repente aprendendo com a Miss Gleisi, de repente não, porque eu falo tradição, mas foi lá fazer uma serenata com aquela melodia maravilhosa, mas mal lembrava ele que a namorada era fluente e a música falava coisas terríveis que nada tinha a ver com aquilo que ele queria expressar. Então, tipo assim, dica número um, procura mesmo saber o que você está falando, o que você está cantando, o que a música quer dizer. Dica número dois, gente, pelo amor de Deus, gente, pronuncia certo. Eu tenho assistido alguns vídeos com pessoas cantando em inglês. E aí, gente, cada voz bela, dócil, maravilhosa, falando cada pronúncia que não existe. Para quem é fluente, isso dói o ouvido. E um outro cuidado que você deve tomar. Existem canais aqui no YouTube que eles te ensinam a cantar em inglês assim. Sim, eles colocam a pronúncia exatamente como alguém cantaria. Se você, como alguém cantaria não, como alguém leria no português. Se você não tem conhecimento da fonética do inglês e você for ler exatamente a transcrição como está lá, fica uma coisa engraçadíssima. Como é que eu vou transcrever para alguém esse som do R? Por exemplo, eu quero que você leia a palavra R. E o R, aí eu quero colocar U, eu posso até colocar U, mas como é que eu vou escrever aqui um R? Gente, se eu colocar A, R, você vai falar A. Como é que eu explico esse R? Não dá. E esses dias eu ri muito quando eu abri uma pessoa ensinando inglês assim. A pessoa não aparece, ela só coloca a transcrição embaixo. Você deixa eu ler exatamente como está escrito aqui embaixo. Gente, deu muita graça. A gente aqui em casa morreu de dar risada. Então, cuidado. Cuidado porque fica feio. A não ser que você queira virar um piadista, né? Queira virar meme. Tudo bem, eu também respeito. Mas se tem uma coisa bacana de você aprender inglês, interessante, que tem gente que aprende a cantar a música, mas não fala inglês. Eu tenho alunos que só querem cantar bem. Iglesias, essa música traduz o quê? Ah, legal. Gostei da tradução, quero cantar. Me ensina a cantar. Canta lindo, belíssimo, excelente pronúncia. E continua sem falar inglês. De repente, você quer aula só para cantar bem. Se você é desse tipo, se você tem esse perfil e quer só aprender a cantar, eu tenho um curso particular para cantores. Você pode me chamar no WhatsApp para me inscrever, tá bom? E eu ensino tudo. Eu dou uma dica de fonética que você vai conseguir cantar muitas músicas sozinhos depois. Acompanha você via WhatsApp, a gente vai se falando muito. Então, tem vários cantores já que cantam tendo essa minha consultoria particular para ajudá-los a pronunciar bem. E estou aqui hoje para te dar uma dica de ouro. Aprenda a fazer os links corretamente. Eu vou dar um exemplo de uma frase. Olha só a primeira frase do refrão da música Flashlight. I got all I need when I got you and I. Meu Deus, vamos linkar. I got all, I got all, all mais why, all I. Aí tem o need when I, need when I got you and I. Mas olha como é que ela canta. Porque assim, quando você faz o link, tem também a questão da pronúncia, do sotaque, de onde você vem. Porque você pode ouvir alguém falando assim. I got all I need when I got you and I. Alguma coisa assim. E mais americanizado. I got all... Esse R é o som do T quando junta com a vogal. I got all I need when I got you and I. Só que ela canta tipo assim. I got all I need when I got you and I. E você que é iniciante, que é aprender inglês através da música, não tenha pânico. Porque é da gente que fica desesperado. Vai com calma. Mas a minha dica aqui não é nem pra quem quer falar, pra quem é iniciante aprender inglês com música. É pra você que canta. Aprenda a fazer os links. Procura no YouTube alguém de confiança. Ou procura um professor particular. Mesmo que você tenha um professor só pra te dar dica de link. Olha, eu quero uma aula. Bem que numa aula não dá se você não fala inglês. Mas assim, eu quero uma dica chave, mestra, pra poder conseguir começar a fazer link sozinho. Porque, gente, por favor. Agora, pronuncia direito. Senão fica tenso, fica feio. Você pode ter a voz linda. Cantando igual um bebê. É tipo assim, entendeu? É. Então, meus queridos, a minha dica do dia pra vocês foi essa. Dica do dia não. Dica da madrugada. Porque diga-se de passagem, gente. Eu tô aqui nessa quarentena. Apilhada. Três da manhã. Bora acordar e cantar, gente. Cantoria. O vizinho que me aguarde. Então, é isso aí. Boa madrugada pra você. Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja lá o horário que você tá me assistindo. E boa cantoria. Porque até o chuveiro merece a sua pronúncia correta. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.